Quando leio as escrituras Eu começo a meditar Na história de um homem Que foi traído e perseguido Por seus irmãos Foi vendido e humilhado Mesmo assim não reclamou E José foi levado ao Egito Era um plano do Senhor Grandes sonhos Deus me deu Que eu iria exaltar Quem tem promessa não morre Esta é a palavra do Senhor Jeová Vem Espírito de Deus agir neste lugar Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Te imploro, ó meu Deus, vem derramar A tua unção hoje aqui E com autoridade eu vou profetizar No nome de Jesus eu sei que há poder E o que Ele prometeu Vai acontecer Vem Espírito de Deus agir neste lugar Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Te imploro, ó meu Deus, vem derramar A tua unção hoje aqui E com autoridade eu vou profetizar No nome de Jesus eu sei que há poder Há poder E o que Ele prometeu Vai acontecer Mesmo que o inferno tente roubar Tudo que o Senhor planejou Nos escolhidos de Deus Ele não pode tocar O céu se move A vitória vem de Jeová Vem Espírito de Deus Espírito de Deus Vem Espírito de Deus agir neste lugar Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Te imploro, ó meu Deus, vem derramar A tua unção hoje aqui E com autoridade eu vou profetizar No nome de Jesus eu sei que há poder Há poder E o que Ele prometeu Vai acontecer Vem Espírito de Deus Quero ver tuas promessas se cumprindo em mim Te imploro, ó meu Deus, vem derramar A tua unção hoje aqui E com autoridade eu vou profetizar No nome de Jesus eu sei que há poder Há poder E o que Ele prometeu Vai acontecer Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel